No tratamento da calvície, a finasterida pode causar impotência? A finasterida é uma medicação bem segura, com baixo índice de efeitos colaterais. Claro que existe a possibilidade de diminuição de libido principalmente, mas desde que feito com acompanhamento médico, sabendo-se de possíveis efeitos colaterais, é só suspender a medicação que volta tudo ao normal. No tratamento da calvície, a finasterida pode causar depressão? A finasterida pode causar ou agravar depressão. Então, se tem antecedente de depressão ou se está em tratamento antidepressivo, a gente tem que estudar bem o caso se vai iniciar ou não a medicação. Caspa causa calvície? A caspa não causa, mas ela pode agravar a queda de cabelo, porque o processo inflamatório no couro cabeludo aumenta a queda de cabelo. Ainda sou. Ainda sou. Ainda sou. Obrigado.